Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, hoje nós temos um tema aqui pra falar sobre a NS400Z, que já está mais, olha, já está as portas, tá mais perto do que nunca essa moto pra chegar no mercado brasileiro. Seu Valdir, lá na inauguração da Abajaj, ele disse que tem dois modelos pra chegar no Brasil, que é lançamento, um deles que eu espero que seja a Platina 110, uma motinha que eu já vou trazer um vídeo pra vocês no futuro, falando mais a respeito, mas um outro modelo, que esse quando chegar no Brasil, eu já fiz vídeos aqui no canal, já falei a respeito, mas a galera sempre pede pra mim falar mais uma vez sobre essa moto, então eu tenho algumas ressalvas aqui pra falar sobre os impactos que esse modelo vai causar no mercado brasileiro quando chegar, meu amigo, porque é uma moto ímpar com o mesmo motor da Dominar 400, tá, então é uma moto que vai ter uma potência absurda, vai ser na categoria Naked ou Street, a gente não sabe ainda como que essa moto será categorizada aqui no Brasil, né, porque a Dominar 400, ela está na categoria Naked, Naked Roadster, né, e também está ali junto com a NT03, sendo que é uma moto monocilíndrica, eu não sei aonde que eles vão enquadrar a NS400 aqui no Brasil, se ela será uma Street, uma Naked, vamos esperar pra ver como é que vai ser. Então eu já te convido a se inscrever aqui embaixo, deixar o seu like, ativar o sininho, porque agora voltamos a todo vapor aqui no canal, e também deixe seu comentário aqui o que você acha da NS400Z aqui no Brasil, se vai ser sucesso ou não. Vale lembrar também que daqui pra frente seguro é obrigatório aqui no Brasil, então eu peço pra que você também entre em contato com o corretor Santana aqui na descrição, fala que veio pelo garagem notícia, que ele vai fazer a melhor, uma cotação de seguro pra vocês, o seu índice seguro é uma das maiores corretoras de seguros aqui do Brasil, beleza? Então vamos, vamos, que hoje o vídeo tá, ó, delicinha. Pois bem, meus amigos, cá estamos nós aqui no site Motube, que é aqui eu quero já ilustrar pra vocês todo o cenário que tá acontecendo em cima da NS400. A informação que temos que a NS400 chegará no Brasil, né, que já está em homologação, já está em processo de homologação, veio através do canal do Bill Motoka, vou deixar o link do vídeo dele aqui na descrição pra vocês, mas tudo isso reverbera o que nós já viemos sempre falando pra vocês, tá? Tudo que essa moto vai causar no mercado brasileiro, tudo que essa moto, ela representa quando chegar aqui no Brasil também, que vai ser um acerto absurdo da abajagem. E o Bill, em primeira mão, ele trouxe que a fonte de contatos dele disse que já está em processo de homologação a NS400 aqui no Brasil, meus amigos. Olha que coisa fenomenal essa moto, se ela já está em processo de homologação, ela pode chegar num futuro bem próximo. Eu disse num vídeo, né, que eu acreditava que a NS400 chegaria no segundo semestre de 2025. Mas, dadas as últimas informações, eu acredito que ela chegue bem no começo do ano, tá? Não no começo, assim, em fevereiro, né, janeiro, março, mas chega ali por volta ali de maio, ou então junho, mais no meio do ano, né? Então, vamos pôr ali abril, maio, eu acho que essa moto chega aqui no Brasil com um diferencial muito grande, do mesmo jeito que foi a dominar 250 no mercado brasileiro, tá? Então, vai ser um divisor de águas muito grande. E por que que eu acho que essa moto vai ser uma febre no mercado brasileiro? Primeiro de tudo, primeiro de tudo, o custo-benefício. Vai ser uma moto que vai ter um valor muito bom, atrelado àquela entrega, com motor de 40 cavalos, suspensor vetido, ABS de duplo canal, controle de tração, conectividade com painel, ABS com nitrogênio na traseira. Então, assim, não tem muito o que dizer sobre o projeto da NS400Z. A princípio, no começo, quando eu vi esse bloco no farol, eu não gostei muito não, mas eu já me adaptei, já tô gostando muito do que eu vejo nessa moto. Sem falar também que ela é uma Dominar 200 com nitrogênio, meus amigos, com nitrox, né? Ela é uma Dominar 400 bombada, perdão, uma Dominar 200 bombada, que é uma moto que tem todas as características da Dominar 200, mas com o berço, né? O motor da Dominar 400, refrigeração líquida, olha o tamanho que ficou esse radiador, é... Enfim, tá, meus amigos? Vai ser uma moto que vai causar um barulho gigantesco no Brasil. Sem falar também do banco bi-batido, essa moto aqui já estamos preparando pra quando chegar, porque essa daqui não vai ter jeito, tá? Tem um disco gigantesco na dianteira, a gente já pode ver aqui também o sensor do ABS, é uma moto que vai causar um estrago muito, muito, muito grande. Ah, mano, mas por que você fala que vai ser um divisor de águas? Por que, meus amigos? Vai ser, vai ser um divisor de águas muito grande, porque nós não teremos nada nessa faixa de preço que se iguala, ou que vai se equiparar à NS 400Z. É uma moto que vai vender horrores. A fábrica da Bajaj vai ter que ter uma adequação muito, muito, muito intensa pra conseguir atender a demanda, porque essa moto vai vender demais. Pode ser que diminua muitas vendas da Dominar 400, tá, meus amigos? Eu tenho que falar isso pra vocês, vai diminuir muitas vendas, porque a galera vai em peso na NS 400Z. Eu vou ser um que vai na NS 400Z com toda certeza, quero testar essa moto, quero andar nessa moto. E é uma moto que é uma naked puro sangue, você pode ver que é um motor monocilíndrico, obviamente, mas é uma moto que tem todas as características, tem toda a receita pra dar certo no mercado brasileiro, do mesmo jeito que já tá dando certo lá na Índia. E só pra gente ter um dado aqui muito interessante, né, sobre essa moto, a gente pode ver que essa moto já tá vendendo bem mais que as próprias gêmeas da Triumph, que foi um sucesso de vendas lá na Índia, e é até agora, tá, meus amigos? Então, olha só pra você ver como que um simples movimento da Bajaj no mercado indiano já causou um estrago muito grande, e eles não estão dando conta de entregar essa moto nem na própria Índia. Então, quando essa moto foi lançada aqui no Brasil, você se prepara, viu, meus amigos? Se prepara pra esperar essa moto chegar na sua mão, porque vai demorar, vai ter fila, não tem como, essa moto vai vender tanto que a fila vai ser inevitável. Só pra gente aqui, eu já trouxe essa informação pra vocês, só pra gente ver como que vai ser tudo isso, tá, meus amigos? Somente em junho, vendeu 2.515 unidades de pulsar NS400Z na Índia, tá? 2.515 unidades. Pô, mano, mas pra Índia, isso é um baixo número, né? É pouco isso, se a gente for parar pra analisar só, meus amigos, que isso aqui é basicamente uma moto de rícola na Índia, tá? Nem todo mundo consegue comprar uma moto dessa lá na Índia. Então, essa moto aqui, no Brasil, vai ser um estrago muito grande, porque a própria Dominar 400Z já está vendendo menos que 400 unidades na Índia. Olha como que caiu as vendas da Dominar 400Z na Índia. E aqui no Brasil, tá vendendo quase mil unidades por mês. Só não tá vendendo mais, porque a própria Bajaj não produziu mais. Se ela tivesse produzido mais, tinha vendido as mil, né? Tinha emplacado mil unidades de Dominar 400Z por mês. Mas a própria Bajaj já sabe que o projeto em si da Dominar 400Z, do jeito que está, tem uma validade, né? Tem um prazo de validade aí, porque precisa receber várias atualizações, que é o próprio controle de tração. Mas a Dominar do jeito que ela está. Quando ela receber todo o pacote da 400Z, que é o que estamos vendo aqui agora, a própria Dominar 400Z, ela vai ter um acréscimo muito grande de preço. Isso aí não tem como, tá, meus amigos? E voltando um pouco aqui para o raciocínio, a gente pode ver que o restante das motos não se equipara nas vendas da 400Z e aqui no Brasil vai ser a mesma coisa, tá? Só para a gente dar aqui um raciocínio bem rápido sobre isso, eu coloquei aqui a CB300, para quem não sabe, é a Street, né? É a Street Naked, ou de 300 cilindrados da Honda, que mais vende. No mês passado, emplacou quase 6 mil unidades. Então, a gente pode ver que a CB300 vende demais. E na própria Índia, essa moto aqui flopou, meus amigos, tá? Porque lá tem muito mais opções, enfim, tá? Então, aqui a gente pode ver que a CB300 aqui no Brasil vende quase 6 mil unidades por mês. Esse mês passado foi basicamente isso. E só para a gente ter um tema de comparação aqui, a CB300, na média, coloquei aqui, preço médio mais relevante, tá? Na média, na WebMods, ela é vendida por 26 mil e 500 reais. Hoje nós temos a Dominar 400 por 25,5. A NS400 lá na Índia, ela é vendida basicamente, se eu não me engano, tá? Me corri se eu estiver errado. A 30% mais barato que a própria Dominar 400. E isso tende a se repetir aqui no Brasil. Se isso acontecer, eu chuto a NS400 chegando por 24 ou 23 mil e 500 reais. Comenta aí o que vocês acham, beleza? Mas, só para vocês terem uma ideia, como que aonde tiver loja da Bajaj vai comprometer um pouco as vendas da CB300. Isso não tem como. E isso que eu estou falando para vocês, meus amigos, supera qualquer nível de fanatismo sobre montadora, tá? Se a gente colocar na balança tudo que a NS400Z entrega e a CB300 entrega, pô, a conta é fácil de fazer, né, meus amigos? Não tem nem como a gente pensar. A gente não precisa nem fazer força, na verdade. A gente não precisa nem fazer força e negar que essa moto vai ser um estrago. Não tem jeito. Então, meus amigos, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha para geral. Beijo no coração. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E comenta aí o que você acha da NS400Z aqui no Brasil. Fechou? Tamo junto. É nóis. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui.